Olá amigo telespectador do SBTRQM, estamos aqui diretamente da Dr. Núrce para conversar com você sobre saúde. Ao meu lado a enfermeira Leila e ela vai dizer as especialidades, os médicos especialistas que estão atendendo este mês de outubro aqui na Dr. Núrce, não é isso Leila? Isso, a Dr. Núrce ela tem cirurgião, ela tem cirurgião oncológico, ginecológico, obstetra, nós temos nutricionista, nós temos a dermatologista, nós temos cirurgião cabeça e pescoço, uma infinidade de profissionais, ortopedia, nós temos especialistas que estão aqui disponíveis para o atendimento. Venham na Dr. Núrce, procure a nossa recepção que está aqui pronta para te acolher, ele vai passar a agenda do profissional que você necessita. E uma coisa importante que a gente tem identificado é que quando há uma procura de uma especialidade, a gente busca essa especialidade. Nós estamos trazendo novamente o oftalmologista, nós compramos um equipamento, estamos esperando chegar o equipamento para a gente começar os atendimentos. Nós temos uma fila de espera de mais ou menos 250 pessoas e nós temos a necessidade de atender essa população, porque é a população que perde a especialidade, viu Alessandro? Nós temos muito, a Dr. Núrce tem muitos especialistas também, você pode informar para a sociedade quais são os especialistas, atendimento, até que horário que atende a Dr. Núrce? Então, nós atendemos das 7 às 22 horas com atendimento agendado, você tem que ligar nos 3535, 3130 e fazer seu agendamento. Nós temos ginecologia, nós temos cardiologia, nós temos nutrição, nós temos cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião geral, ortopedista, neurologista clínico. Então, assim, é uma infinidade de profissionais, temos dentista, o fonoaudiólogo, a psicóloga, o psiquiatra, que é o Dr. Valdemar, que desenvolve esse trabalho em parceria com as psicólogas. Então, assim, nós temos profissionais qualificados para atender você aqui na Dr. Núrce. Um ambiente totalmente climatizado, especial, para você a preço popular. Ligue já, 3535-3130, faça o seu agendamento. Dr. Núrce, aqui na Avenida Jamari, bem no centro da cidade, pertinho da Fiat Gima. Faça você também o seu atendimento aqui na Dr. Núrce.